MÚSICA 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 E por o lado da praia, a dona da Guadalupe Obre, arroz, feijão, só tem um pouco Tá com fome, tá com fome Vai lá na geladeira, tá cheia de carne e água Fale que esse italiano é um desejo Que me acha muito, porque tá com fome, tá com fome Vai lá na geladeira, tá cheia de carne e água Fale que esse italiano é um desejo Que me acha muito, porque Obre, 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 a dona não se põe Tem produtos, sobe, vai pra 99 E por viena, por viena Diga que o salário não aumenta E por viena, por viena Diga que o salário não aumenta Tá com fome, tá com fome A minha instituição de realizações de sonhos Rogéria, boa noite Por favor O que te levou a abrir este espaço Instituto de Realizações de Sonhos? Boa noite toda Primeiramente, resolvi abrir a instituição para estar ajudando a todos Os tecnológicos, mas a sociedade também vive a fazer Com certeza, sozinha da instituição, não sozinha Existem alguns colaboradores, não tantos como gostaria que tivesse Mas é bom, agradeço a vocês as reportagens, porque assim Poderam ser os mais colaboradores e todos possam ver o valor de ajudar o próximo Muito obrigado, Angélia Miriane Fernandes, tem alguma pergunta fazer para a Angélia do Gustavo? Sim, Angélia, como você se sente ajudando o próximo? Bom, a minha certificação é de ver como a instituição todos nos mandaram A gente ajuda, eu gostei, através das reportagens, muito mais pessoas ajudassem E quem não se sente vem ajudando ao próximo, né? Então, a minha opção é mudar para dentro de um abrindo esse espaço É para que mais gente possa estar entrando comigo na sua noite Ajudando as pessoas como eu estou fazendo Sim Muito bem, estamos aqui com... Estamos aqui com o André dos Santos José, o que te levou a fazer este curso? Olha, senhor Eu sempre trabalhei na Capitaria, só no meu tempo E eu venho a reprodução do meu quarto Eu comecei a trabalhar ali de novo Nesse pronto, sabe? E eu nunca tive a oportunidade de ler, de lutar de rango De conhecer as coisas E agora que as pessoas já conhecem de Deus, né? E eu tenho uma oportunidade mais natural De trabalhar nesse rango De conhecer as atividades Entender um pouco mais a coisa Para a alta toda que os engenheiros colocam Os projetos e tudo mais E o serviço tem justificado para ele E o que a gente tem que pensar Muito obrigado, Daniel Estamos aqui com a Daiane Daiane, boa noite Quais são as suas oportunidades Que você vê aqui na Instituto de Realização e Sonhos? São as melhores possíveis Que dá para, com certeza, ter um futuro melhor Para aprender uma treinada Para estudar um computador Eu sou faxineira, né? É uma renda muito boa Eu cumprimento a renda tão latinha As dicas que têm muito ganhos A agilização pública É uma renda muito boa Desculpa As suas são loucas Professor Por favor Então, quem poderia colaborar, me ajudando, os grandes proprietários aqui, que têm mais condição, além do que eu conseguir, que me ajudem a ampliar mais, ajudar mais a gente. Obrigado, Jéssica. É com você, Fátima. É milhão de reais. Terminamos mais de um jornal com a cidade, com essa notícia de solidariedade. Muito obrigada a todos. Até ontem, eu sou Marieta Paldudinho e estamos começando mais um Céu de Jornal, onde iremos relatar o assunto, o tema, carente da representação da vida do mundo. E é com você, Jó. Boa noite, eu sou o Fátima de Jesus. Estou falando diretamente do Centro de Belém para abordar o tema que foi polêmica nas faculdades de todo o nosso país, o país de representação da vida do mundo, que tem como resultado de decadência da vida do mundo. Vamos conversar ao vivo com a diretora Rússia José. Eu, como diretora da Rússia, sento que o processo de evolução fica ocorrendo. O que vem ocorrendo, o que vem ocorrendo é cada vez mais ao alcance das coisas repetidas nas décadas, ao som de insumo. E isso torna-se cada vez mais medíocre. Tudo isso ocorrendo, o desigualdamento, ao desigualdamento do mundo. E podemos dizer que o carisma é uma questão de autonomia e uma questão de personalidade, onde você mantém o seu domínio, e o que vem ocorrendo é cada vez mais ao longo do mundo. Muito obrigada. E é com você, Vanessa Valendino. Bom, como vocês podem perceber, esse é um tema que está sendo muito polêmico nas faculdades. E seria isso. Boa noite. Bom, como vocês podem perceber, vocês podem perceber, E Oslia 21. Boa noite. Boa noite. E aí